Salve, salve gatinha, salve, salve rapaziada Boa tarde, boa tarde Quem vos fala aqui é Clever da MT-09 Falamos de São Paulo, capital E é o seguinte, 30 não é 20, vamos que vamos Mais um videozinho aí, estamos embarcando Quarta-feira pela manhã Vamos levar nosso equipamento e tentar Postar alguns videos lá de Miami Nossa O Breno te falou Se nós temos uma resposta, você vai viajar amanhã? Vou viajar quarta-feira de manhã Vamos ver se até amanhã nós temos uma boa Beleza Tem um, falei que tem um canhão pra vir aí Uma C6, quer ficar com ela? 2012? 2008? 2012? É Quando tem um carro desse, tio? Eu vou ver, vai vir pra minha mão Tá bom É a pasta de 240 Falou, 240, ele tá louco Todo mundo se espanta Que barulho Realmente o barulho é espantador Espancador Ah, muito bem Ah, muito bem Obrigado, obrigado Obrigado, obrigado Dá licença Opa Opa O cordão no tênis engancha aqui É um horror Opa Opa т Embarcaremos quarta-feira Vamos desembarcar lá em Orlando Na quarta-feira no fim do dia Beleza, beleza Muito obrigado, fiquem com Deus Um ótimo dia, até o próximo vídeo